Eu, Isaías Almeida, quero agradecer aos nossos 4.900 seguidores pelo Facebook. Agradecer também aos nossos 108 seguidores, por Isaías Almeida, 587-6060. Muito obrigado e um Feliz Natal! E a todos que seguem a gente na TV Rádio Com Bob, de São José dos Campos. Feliz Natal a todos! E também pelo nosso grupo Desapego Isaías Autoelétrica. Fica à vontade para compartilhar tudo o que você tem para vender à vontade nesse grupo Desapego Isaías Autoelétrica, que faz parte também. Obrigado também a todos do grupo Rádio Com Bob, nosso mais de 1.200 membro do grupo Rádio Com Bob, que faz parte da Isaías Autoelétrica. E aos nossos 143 membros de Louco por Kombi, seja à vontade um Feliz Natal a todos, de todo o grupo da TV Rádio Com Bob, do Vale do Paraíba.